Esse vídeo é para responder as perguntas que vocês deixaram nas nossas redes sociais, tá certo? Não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar os nossos conteúdos, porque ele vai chegar até pessoas que não tinham informação assim como vocês. Trazendo algumas informações para as perguntas que vocês deixaram nas nossas páginas, tá certo? O Raio-X do Bolsa Família é uma ferramenta que cruza os dados dos beneficiários e vai analisar para ver se eles receberam indevidamente os benefícios. Essas 185 mil vagas que surgiram, muitas foram por causa dessa ferramenta. Elas batem todas as ações que foram feitas com seus documentos e principalmente ao CPF, tá certo? Quando o Onyx anunciou na live, ele disse que são 185 mil vagas. Elas são para todo o país. Agora, qual o estado vai ser contemplado com mais vagas, eu não posso confirmar ainda. Mas eu acredito que siga a cronologia dos cadastros mais antigos para o atual. Essas vagas não são novas, elas são apenas mudanças de beneficiário. Os que recebiam indevidamente e outros que conseguiram sair da extrema pobreza, estão sendo substituídos por novos beneficiários. Se as dúvidas ainda persistirem, deixe nos comentários que eu respondo, tá certo? Qualquer outra coisa eu aviso para vocês. Até a próxima.